O Hit da Temporada Ah, não! Ele vai ficar triste de novo Eu sabia! Você está triste Também puderam Isso aqui está velho Não, não é um instrumento legal E ele não anda muito bonito também Amigos doçura, gelé de framboesa Não, desse jeito ele não vai longe não Mas tudo bem, eu vou fazer tudo dar certo Bom, vamos começar Tinta Mel Oh, minha nossa Eu sou demais Osso! Veja só como se faz E aí Tchau, tchau. 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 Então, já sabia o que fazer. Tchau. Tchau. Osso velho não aprende truque novo. Que pena. Tchau. Lição do dia. Pode ser depois, porque agora eu acho que eu quero estudar um pouco. Depois, depois. Quem falou que você é responsável por mim? Não vou dar ouvidos nem fazer o que você quer. A decisão é minha. Posso fugir a hora que eu quiser. Tchau. 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 Por favor, ajude a encontrar. Criança desaparecida. Por favor, ajude a encontrar. Criança desaparecida. Criança desaparecida. Criança desaparecida. Eu quero voltar. Eu quero ser menina como antes. Agora eu tenho esse rabo engraçado. Mas eu não quero. Eu quero ir com vocês, eu passo! Estou feliz, estou sonhando E alegro e vou gritando Quero ser equilibrista Talvez uma labarista Agora faço o que eu quero Bem muito lero lero Não vou ter lição de casa Minha vida é enravada Que vida é incrível Olha isso Gostas Mães Mas Aconteceu, acho que vou chorar Ninguém nunca esclareceu, tem que melhorar Acho que deu tudo errado, todos estão preocupados O que eu quero mesmo é voltar, quero de novo estudar Não vou fazer mafiação, vou ter muita gratidão Não vou ter muita gratidão O humano vai voltar a ser Se esforçarem e aprender Vão saber, amê-er e cê-ver Quando o humano for, vai ser um esplendor Ah, é bom ser humana de novo Eu vou tentar não fazer mais macaquices Os três masqueteiros Eu estou falando, essa não é a forma correta de cuidar de um bebê E eu estou falando que esse é o meu bebê Eu vou cuidar dele da forma que eu quiser Essa não é a forma correta de alimentar um bebê E eu estou falando que essa é a comida favorita do meu bebê Onde o meu bebezinho foi parar? É disso que eu estava falando Bebêzinho, não foge de mães que tratam bem deles Bebêzinho, não foge de mães que tratam bem deles Os três masqueteiros Os três masqueteiros Eu estou falando, alimentar não é a única coisa que você tem que fazer Você precisa ensinar o bebê a ler, pintar e cantar E eu estou falando que alimentar o bebê é a coisa mais importante de todas Você viu? Meu bebê gosta de ler Ok então, você já leu O suficiente por hoje Agora vamos alimentar você Depois dormir Depois vamos comer de novo O que é isso? A sua mamãe trabalhou duro Para cozinhar essa comida para você E você não quer? O que você quer então? Ok Sim, vamos virar masqueteiros Urso, podemos fazer isso Uhul, ele disse sim Vamos virar masqueteiros agora mesmo Bota de um chapéu com perna de ladinho Somos bons quenteiros, estamos a caminho Todos inimigos vamos assustar E voltando até o fim Custe ao que cortar Quem lhe ajuda a precisar É só aparecer Os problemas vão acabar A batalha venceu Osso Olhe, nós viramos masqueteiros Osso, olhe, nós viramos masqueteiros Osso, nós vamos entregar isso tudo agora mesmo Masqueteiros, vamos lá Ei, vamos, vamos, vamos rápido Pessoal, sigam-me E por que você acha que você é o líder? Primeiro porque eu sou o mais importante E segundo porque eu sou o D'Artagnan Entendeu? Quem? Quem que é esse? Eu sou o herói E quem é você? E você quem é você? Oh, esse é quem você acha que é? Bom, esse não é quem que você é, não é? Oh, e eu sou a melhor de todas Você é a melhor de ser ninguém E quem que é você, hein? Eu sou a mais força Por favor, me fale Eu deveria ser Você nem sabe quem você é Eu sou Eu sou a mais força 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 Hum, o urso está esperando E não concordamos sobre o nome Você está certa Nós somos os mosqueteiros Onde estão os presentes? E onde o nosso amigo foi? Deve estar lutando por todos nós Vamos lá ajudar o nosso amigo Ei, cavaleiros Vocês viram o mosqueteiro por aqui? Vocês viram ele? O que aconteceu com ele? Sim, esse é o Tartanha de verdade Eu fiz dele um herói E você achando que eu tinha feito tudo errado Aham Ei, senhor Tira suas patas desse mosqueteiro Os mosqueteiros podem acreditar Vamos corajosos a qualquer lugar Pois a nossa espada está sempre pronta Mesmo tendo apenas um Faz de conta Juntos somos Sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todas e todos por um Ei, masqueteiros Vamos lá Ei, masqueteiros Que jogo lindo Que jogo lindo Fofinta Gol Velocidade aumentando Tiro e gol De novo outro gol Opa Pela milionésima Bilionésima vez Sou a campeã Talvez Talvez se eu chocasse com alguém melhor Eu vou me tornar campeã da floresta Ei, 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 ei Quem quer jogar contra mim? Hum Oi, vamos jogar hockey Ah, não E aí, pessoal Vocês querem jogar comigo? Eu nem queria jogar com vocês Urso Vamos fazer um campeonato de hockey Não tem ninguém pra jogar Vamos jogar hockey Vamos jogar hockey Vamos jogar hockey Vamos jogar hockey Urso Vem jogar comigo, por favor Mas onde? Onde é que eu vou contra grandes oponentes pra jogar comigo? Será que isso se tornou algo do passado? Hum, passado Vamos jogar 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 Ei, vocês! O que vocês estão fazendo? Vocês são loucos! Vocês acham que podem chamar isso de rock? Ops! Esse rock não é legal! Ah! Covem! Me deixem mais seus cavaleiros, boboi! Já chega? Desistiram? Então saiam com suas mãos pra cima em um de cada vez! E agora, entreguem suas armas! Todas elas! Não me façam ter que revistar! Vocês não conseguem resolver seus problemas sem brigar? Então, posso ensinar vocês! Vamos começar do começo! Tchau! 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 Olha como ensinei direitinho eles a não brigar e jogar bem. Não, 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 não. Mas é disso que eu preciso É, vai ser uma varrida Pão, pão, pão Então, tá com medo? É uma varrida em tanto! Pão, 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 pão Pão, 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 pão Chega, vassoura! Eu tô mandando parar Isso, bem melhor agora, garota Vamos voar igual uma vassoura normal Ah, eu sou ótima nesse negócio de voar Pra casa do urso Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou douchar. Ops. A bruxa má, vassoura movida a jato. A bruxa má, vassoura movida a jato. O osso, quer dizer que quem voar nessa vassoura vai virar essa bruxa aí? Então eu vou ter um narigão daqueles? Acho que já voei o bastante. Eu disse que eu já voei o bastante. Urso! Essa vassoura não me deixa em paz. Urso! Por favor, me tira dessa vassoura. Antes que o meu nariz fique feio. E grande. Ah, que beleza. Ela foi embora. Pronto. Voar? Nunca mais. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá! Viu só como é muito fácil? E agora... Você é feita!